...justamente no horário em que a família registrava o boletim de ocorrência. Manuela parece falar com alguém que gostaria de estar no lugar dela. Diz que se ama, é linda e gordinha com muito orgulho. Até então eu não sabia que ela tinha sumido, depois que eu fui saber. Você pode ver lá no meu Facebook. Porque aqui 10h30 da manhã ela já estava sumida. É, mas eu não sabia ainda. Eles já tinham publicado ou não? Publicaram acho que depois, né? Depois que eu vi. Tem lá a publicação que eu publiquei. Aí depois que você viu. Sim. Porque eu não imaginaria isso acontecer. Difícil, né? Difícil. Está sendo difícil para nós. Você está se sentindo agora no lugar da Jennifer. Sim, com certeza. Sendo questionada ou até mesmo acusada, né? Uhum. Mas isso a polícia vai provar, minha inocência. Essas anotações foram feitas à mão pela própria Manuela. Ela esteve em todo esse percurso que ela costuma fazer todos os dias, quando sai aqui da casa do Rafael. Na mão dela também está, na verdade, o esboço. Sim. Todas as anotações que vocês fizeram. O que seria exatamente isso, Manuela, que você pretende entregar para a polícia civil? É os comércio de onde eu passei para provar a minha inocência. Provar, para mostrar para eles toda a câmera, essas coisas, para provar que eu sou inocente. Por onde você passou, né? Então, aqui, nesse resumo da Manuela, o que ela diz? Que ela saiu daqui por volta das 6 e 10 da manhã. Como mostram as imagens já conseguidas, que podem provar para onde ela teria seguido naquela manhã. Só que a Manuela, ela quer comprovar por onde ela passou, depois que ela desceu do ônibus lá na região onde a mãe dela mora. Ela pegou esse ônibus recreativa, que é o bairro aqui da região, que dura cerca de 20 minutos esse trajeto. Então, você imagina que teria desembarcado lá por volta das 6 e 50 da manhã. É, parei lá umas 10 para 7. E por isso... Que foi onde uma moça viu eu descendo. Então, você tem uma testemunha que pode te ajudar, confirmando isso. Agora, o segundo passo, então, é que a polícia consiga levantar as imagens desses comércios. A Manuela esteve por lá e anotou o nome de cada comércio. Ela não sabe se todos têm câmeras de segurança. Mas a sua intenção, então, é entregar essa lista para a polícia, para que os investigadores levantem essas imagens e comprovem a sua versão. Sim. Você está ansiosa para isso, Manuela? Estou. Eu quero a minha inocência. Eu quero provar que eu não tenho nada a ver com isso. Depois que chegou na casa da mãe, Manuela não teria saído durante toda a segunda-feira. Você chegou em casa. E quem estava lá? Minha irmã. Porque minha mãe tinha ido no hospital levar meus dois irmãos maiores, assim, e foi com o nenenzinho. E deixou o de um ano e cinco meses lá. Aí eu cheguei lá, peguei ele e ele ficou comigo. Foi isso que aconteceu. Você costuma ir para casa para cuidar dos seus irmãos? Sim. Eu tenho dois irmãos. Um de um mês e um de um ano e cinco meses. Você não trabalha, Manuela? Não. Você ajuda a sua família? Sim, ajudo a minha mãe. E a tua mãe trabalha? Minha mãe trabalha. E aí ela saiu para trabalhar? Não, ela saiu para ir lá no hospital levar meus dois irmãos, porque eu estava doente. Isso daí eu também tenho prova, se a polícia quiser. E então a pessoa que ficou com você em casa, depois você acabou saindo, você fez mais alguma coisa? Não, não saí. Não saí. Com o casal, refizemos o trajeto. De carro seriam cerca de dez minutos, mas de ônibus demoraria um pouco mais. Manuela embarcou no ônibus por volta de seis e meia da manhã. Segundo Manuela, ela teria desembarcado neste ponto de ônibus por volta das seis e cinquenta da manhã. Manuela, então, precisa fazer um percurso de cerca de seiscentos metros até a casa da família dela. Ela vem nessa direção. Bem aqui na esquina existe uma farmácia. Ela teria sido vista passando por aqui por uma funcionária que a conhece. Por isso, a Manuela está aqui com o Rafael, tentando também falar com essa pessoa para ver se ela presta depoimento, dizendo que realmente a viu. A família já tentou o circuito de segurança, mas como é uma grande rede de loja, a resposta é apenas que só se a polícia vier buscar essas imagens para provar exatamente qual horário Manuela passou por aqui. Então, nesse trajeto até a casa dela, ela acredita que dura cerca de dez a quinze minutos. Então, por isso, ela caminhando tranquilamente, como ela sempre faz, naquela direção, ela teria chegado em casa entre sete e sete e dez da manhã. Manuela passou os últimos dias tentando levantar provas da própria inocência. Então, a busca por imagens continua agora aqui no centro de Itapira, onde tem muitos comércios. A Manuela já veio, já conversou com alguns lojistas, mas como ela vai na delegacia mostrar essa lista de onde ela passou, ela gostaria já de ter uma imagem comprovando que realmente ela desceu do ônibus e seguiu na direção da casa da mãe dela naquela manhã de segunda-feira. Continuando pelas calçadas que Manuela costuma andar, encontramos mais um prédio com circuito, mas as câmeras não filmam o outro lado da rua. Tem outra drogaria também ali na frente, corta aqui pela praça. Então, aqui na praça, vamos ver se tem alguma câmera de monitoramento, às vezes até mesmo da GCM, que fica até mais fácil da Polícia Civil conseguir levantar essas imagens. Geralmente, assim, em locais públicos, existe uma câmera, aquela 360 graus, que pega toda a movimentação. Se tiver, é melhor ainda. Não dá pra perceber. Geralmente fica na esquina, num ponto bem estratégico. Aqui na praça, aparentemente não, mas aí você cruza pela praça. Corta pelos carros e atravessa e volta. E aí, logo ali na frente, já é a casa da sua mãe? É, mora mais um pouquinho, a gente vai chegar lá. Então, nesse caminho, a gente já tá quase chegando na casa da mãe da Manuela, nós encontramos, pelo menos, três câmeras de segurança. Uma das lojas disse que realmente não tem as imagens arquivadas. Outra é uma grande rede que dificilmente mostraria as imagens, se realmente a Manuela passou ou não, só mesmo com ordem judicial. Mas aqui, a gente viu também uma câmera que chamou a atenção aqui. Não dá pra saber o que que é, se é comércio. Aqui é uma empresa de tecido. Você já chegou a falar com alguém aqui, Manuela? Só com a polícia. Eles negaram as imagens, não te deixaram nem ver? Não sabe se grava também até um certo dia. Aí tem que ver, tem que ser a polícia, né? Aqui, parecia que no centro da cidade, muito comércio, teriam muitas câmeras de segurança, mas a gente viu loja por loja, casa por casa, até essa altura do percurso, e são algumas, alguns circuitos de segurança. É preciso mesmo que a polícia civil venha até aqui. A Manuela ainda vai entregar a lista para a polícia para que, então, os investigadores venham a campo. Manuela teria ficado com o irmão pequeno durante todo o dia. A irmã dela, que é menor de idade, seria a testemunha. Segundo o Rafael, todos os finais de semana, a Isis Helena passava com a família dele. Costumava ir, geralmente, às sextas-feiras e voltava para casa, geralmente, no domingo. É a tia avó da menina que acaba levando ela para a casa da mãe. O Rafael não tinha contato com a Jennifer e também Manuela não tinha essa ligação. Então, eles preferiam não se encontrar, nem quando buscavam Isis Helena e nem quando a entregavam para voltar para a casa de Jennifer. Naquele último final de semana, antes do sumiço, a família passou sábado e domingo ao lado da menina. Segundo o pai, ela estava normal. Brincava, não tinha febre, não chorava e não tinha nenhuma reação diferente do que nos últimos tempos. Por isso, depois a família chegou a estranhar até quando soube que ela estava com febre e tinha passado toda aquela noite chorando. O Rafael, aqui, ao lado da Manuela, estão recordando esses últimos momentos que eles estiveram com a Isis Helena. Ela saiu da sua casa, Rafael, por volta de que horas naquele domingo? E como que você entregou ela para a família da Jennifer? Então, ela foi embora às 15 horas, que são 3 horas da tarde. E quem entregou ela foi minha mãe, porque a mãe dela e o padrasto dela veio buscar, que é o padrasto da Jennifer e a Jennifer. E eu estava lá no fundo, não fui eu que entreguei, foi minha mãe. Vocês nem se viram? Não, a gente nem se viu. Rafael, então, lembra como foram os últimos momentos que passou com a filha desaparecida. O que fica para vocês? Ah, que agora ela está começando a falar, né? Ela chama vovó, papai, ela fala mamãe, ela fala comida, mais. Que agora ela começou a falar, e isso marca bastante, né? Porque ela é uma criança especial, então ela é um pouquinho atrasada nas coisas. Ela vai fazer dois anos, mas ela é uma gatinha, ela está começando a falar. Então, é coisas que marcam, né? Como eu mesmo disse, ela me chamou de papai pela primeira vez, final de semana, antes dela sumir, né? Isso foi o que mais marcou. Mata fechada e muitas plantações, lagos imensos. Poços de água. Um possível cativeiro. Vários locais suspeitos são encontrados durante as buscas. Do alto, dá para ter uma noção de onde estamos entrando. A área é muito extensa. A maior parte dela de mata fechada. Algo como procurar uma agulha no palheiro. Conforme pode, a população se organiza. Ninguém aqui fica de braços cruzados, enquanto o ISIS não aparece. A reunião começa para mapear a região das buscas. Paulo, que está ajudando aqui a mapear toda essa área aqui, que é muito extensa de mata. E eles estão tentando fazer um passo a passo, um roteiro, para não sair aleatoriamente, né, Paulo? E focar mesmo a busca onde vocês querem. Que são áreas de lagos, açudes, poços. Qual a intenção de vocês? Na verdade, a gente tem que tentar mapear onde possivelmente essa pessoa possa ter passado e se levou essa criança. Então, assim, pelo conhecimento que a gente tem da cidade, das áreas remotas aqui, a gente está traçando essa rota. Então, assim, principais lugares seria a beira de lagoas, mata fechada, mas assim, que não tenha tanto difícil acesso. Porque, assim, uma pessoa comum poderia estar entrando e jogar alguma coisa, né? Ou construção, abandonada, talvez um local que a menina pudesse estar sendo feita refém, cárcere privado? Qualquer local que a gente ache suspeito, assim, a gente vai estar dando uma averiguada, dando uma olhada. Mas o nosso foco principal seria nos locais mais afastados da cidade, né? Onde muitas pessoas costumam até jogar muito lixo, né? A gente sabe que o pessoal descarta muita coisa irregular no meio desses lugares. Então, a gente vai mapear aqui através do mapa que a gente já pegou aqui e vamos estar partindo para lá. O alerta é não mexer em nada suspeito. Pessoal, isso aqui realmente é da criança, polícia. A gente não tem autoridade para mexer, a gente não tem essa liberdade, entendeu? Então, assim, né? A gente não é perito, a gente não é socorrista, a gente... Estamos pessoas comuns, né? No mesmo objetivo, que é auxiliar.